Bom dia, boa tarde, boa noite meu coelho do youtuber, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui nas margens do Rio São Francisco em Pão de Açúcar Mostrando o carregamento e o descarregamento dessa balsa aqui Para atravessar para o outro lado Vamos ver como é o carregamento e o descarregamento da balsa aqui No lado de Pão de Açúcar para atravessar para o lado de Sergipe Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Estamos perto aqui nas margens do Rio São Francisco em Pão de Açúcar Muito bonito as margens do Rio aqui Vai até lá em cima, muita gente lá em cima Está o Cristo Redentor lá naquele alto E está chegando uma balsa aqui E vamos mostrar a chegada dessa balsa Descarregamento e carregamento dela, está vindo aqui do outro lado Aqui do lado de Sergipe Super carregada, uma balsa muito grande E vamos ver como é a descarregada dela e a carregada, né? Descarregar e carregar de volta Ela saiu agora há pouco lá para o outro lado E está já agora meio atravessada Descarrega aqui, ó Vamos mostrar passo a passo e descarrega dessa balsa aqui Que na verdade eu nunca vi, né? Nunca vi E agora vou ver e mostrar para os companheiros Está aqui o filho de carro aguardando para daqui a pouquinho carregar e Passar para o outro lado Está vindo aqui bem devagarzinho Tem essas outras balsas aqui menor Carregamento nos carros, né? E tem umas canoas Os barcos aqui, né? Canoas essas que não é coberto Uns barcos aqui muito bonitos E está chegando aqui bem silenciosa mesmo E é grande Ela acabou de sair daqui e está com poucos minutos Descarregou lá no outro lado E está chegando aqui para Descarregar aqui Pão de açúcar Alto sertão Alagoano Nas margens do Rio São Francisco Rio tem muita água Como sempre Água fria, limpa É a água que a gente bebe na nossa região sertaneja, né? Vamos ver ela encostar aqui Para O descarregamento Mas é silenciosa mesmo Já vem para o lugar certo Já vem com A rampa aí já certa É só encostar E o pessoal começar É descer o carro Isso Mas fica no canto certo mesmo, viu? Vamos ver o descarregamento aí Primeiro está saindo uma moto E o carro Mas Ela é muito grande Desculpe de moto aqui Então para embarcar Para atravessar para o outro lado E a gente Mostrando aí Com exclusividade Muito bacana, viu? Muito bonito Muito interessante E Para mim é inédito Essas coisas que eu Nunca vi Vai descarregar Vai carregar Sem sair os outros E os companheiros da moto Já estão aqui Prontos para entrar também Para entrar esses dois carros aqui, né? A gente vai botar naquela parte vazia É perto A trevissinha está Aproximadamente 150 metros Para atravessar lá para o outro lado Essa é a grande E essas outras pequenas Que leva menos Menos carros, né? Os companheiros da moto também Vão se arrumando Para se arreitar Vai sair o caminhão agora O caminhão está saindo aí E vamos mostrar com exclusividade Para todos vocês Esse descarregamento aqui No Rio São Francisco Velho Chico Em Pão de Açúcar Das Alagoas O pessoal está se aproximando Está indo para casa também Está saindo o caminhão Grande aí, né? É, chega suspendeu ali Está saindo o outro E agora vai só carregar Rapaz, fica num apoio mesmo Que você Nem sabe se está Na água Um apoio tranquilo A roupa fica na água mesmo Vai a turma de motoqueiro O pessoal de pés Embarcar agora Para fazer a travessia Para o outro lado Agora vem os outros carros Que estamos aí Para atravessar também Vamos ver A subida deles Mas cabe muita gente E muito carro também Não é grande Que nem a guerra do Rio Amazônia Mas É uma barca Um barco Uma balsa muito grande Caminhão aqui Também carregar Vamos ver a subida Desse caminhão aqui Você vai baixar alguma coisa Baixa não Porque está vazio Tudo tranquilo Pessoal Vamos vendo ali na frente Tudo direitinho Vai subir mais esse carro Tchau Está subindo aí Todo mundo embarcando Para o outro lado Que já é o lado de Sergipe Estado de Sergipe Tem mais um aqui Não sei se ela vai esperar Por mais alguém Que cabe muito carro ainda Não sei se ela vai esperar Ou se vai embora Vamos aguardar Ver se vai mais algum carro Ela vai sair agora Mas carro na fila Não tem mais não Para fazer esse trajeto Não tem mais não Depois ele vai fechar ali E com certeza vai Pegar destino para o outro lado Vamos ver a saída dela Interessante mesmo Nunca tinha visto não Já estive aqui várias vezes Algumas vezes aqui Em pão de açúcar Vai uma canoinha ali Vai remando ela devagarzinho Vamos ver a saída Vem uma outra ali Não sei se vai vai não Que ele vem devagar Chegou mais um aqui Para subir Estava aguardando Está vindo um avão ali Não sei se vai subir também E a O eixo mesmo da balsa Tem só o caminhão Não sei se vai chegar mais não Está vindo um avão ali Mas aquele do que não vai Vim para aqui não Que ela vem um pouco devagar Mas vamos aguardar A saída Para mostrar para os companheiros E companheira É o movimento da balsa Aqui em pão de açúcar Alto sertão Alagoano Nas margens do rio São Francisco Velho Chico Rio muito grande Esse rio Vem do estado de Minas Gerais E despeja no mar Ali embaixo Em Piaçaba o sul Fica um pouco certo daqui O peito está fechando agora Questão de segurança E vai Dar a saída daqui A pouquinho Derrotou ali Foi para suspender A rampa não A rampa está do mesmo jeito Está aguardando ainda Tem os assentos ali Para o pessoal Todo mundo sentado Todo mundo acomodado Ali os pedestres E o resto vai em cima do carro Outros vai dentro E daí é esse o transporte Aqui da balsa Em pão de açúcar Nas alagoas Vai dar a saída agora Está aqui esse outro barco Já está puxando Negócio interessante Está se deslocando Daqui agora Para O outro lado Do estado de Sergipe Rapaz Eu não tinha visto Que esse barco Desse outro lado Que puxa a lancha Eu pensei que era O motor dela Está vendo Como é bom a gente Observar as coisas Agora ela vai girar Criou que vai girar E vai pegar destino Ao outro lado Do estado de Sergipe O pessoal Tudo acomodado ali Bem sentado Bem tranquilo Segurança total E está bem enfeitada A balsa Bonita mesmo Muito, muito bonito Muito interessante Achei show de bola É essa chegada Descarregamento E carregamento Da balsa Aqui no Rio de São Francisco Muito bonito Nunca tinha visto Mas agora passei a ver E vou compartilhar Com meus companheiros Que acompanham O canal O Homem da Roça Um abraço Para todos os meus seguidores Do canal O Homem da Roça Ali ela vai Fazer a volta Para seguir viagem Grande Não vai Cheia lotada mesmo Porque não tinha carro Aí vai Ali para aquele outro lado Que é Neópole Estado de Sergipe É um trivissio Mais ou menos Uns 500 metros Por aí Eu acredito Que tem uns 500 metros Daqui ali A gente está olhando assim A olho e não pensa Que é mais perto Mas não é não E é plano E é plano Dá uma 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 Clamentagem boa Daqui lá Olha lá Como ela está jogando água Para Um barco pequeno Que empurra ela Empurra e puxa Então Então eu esperei mais um vídeo Para o canal O Homem da Roça Aqui em Pão de Açúcar Nas mages do Rio São Francisco Rio esse que mata A sede de todos Os nossos sertaneiros Todos os sertaneiros Aqui alagoanos Sergipano Baiano Pernambucano E um rio muito poderoso Aqui na nossa região Sai de Minas Gerais E Encontra-se com o mar Em Piaçabu Sul Alagoas também Então fico todos com Deus E um abraço E até o próximo vídeo Beleza?